Tris, tricolor, triti, tricolor, santa! Mais de 80 degraus de paixão em vermelho, branco e preto. Acho que eu dou todinha do santa. A escadaria da rua Manuel Pinho Borges é o orgulho dos tricolores do bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, desde os mais novos... Rua tricolor, rua tricolor! A tessa é o Clodoval, que faz questão de renovar a pintura a cada seis meses. O direito de preencher os degraus com as cores do clube de coração foi definido em uma aposta entre os moradores em 2005. Quem for campeão esse ano, 2005, a gente muda a escada, muda. Tá certo. Como é que vai fazer? Se o rugo-negro perder, vai dar tinta para o tricolor pintar. E se o tricolor perder, o rugo-negro vai receber a tinta do tricolor. Pode dar certo. Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais esta vitória. Santa Cruz... Vai ser essa cor agora. É tinta óleo, né? Calma, não. É tinta óleo. Fanático pelo santa, ele não se limitou a pintar só a escada. A esposa também acabou entrando no pacote. Pintei até a esposa, que era rugo-negro, aí eu pintei ela de tricolor. Quem perdeu a aposta só tem duas opções, ou encarar as cores adversárias, ou... Eu corto o caminho, já para não passar por aqui. E depois de sofrer tanto com o time despencando até o último degrau do futebol brasileiro, os torcedores esperam ver Domingo no Arruda o mesmo que em Sucupira, uma subida tricolor. Uma série C, ó. Coração! E eu não paro, não paro não. Sou Santa Cruz, sou de coro de coração.